Rapaziada, é o seguinte, eu e a Natália estamos pensando em ir pra cachoeira de novo, mano Inclusive, vamos levar a Maurinha de novo Só que pra isso a gente vai precisar de algumas coisas Tanto de comer, quanto coisas pra levar na cachoeira mesmo, pra facilitar o nosso dia lá, né? Então, mano, a Natália já foi ao supermercado pra comprar algumas coisas de guloseimas Enquanto eu vou ficar aqui, porque eu não contei pra ela Mas eu já tinha comprado algumas coisas pra gente levar na cachoeira E eu vou mostrar tudo o que chegou pra vocês Galera, é o seguinte, o Brenner já falou com vocês que a gente vai ir pra cachoeira, né? E eu fiquei encarregada em comprar algumas guloseimas pra gente levar Na verdade, não só guloseimas, tá? Eu também tenho encarregado com toda a parte da alimentação Mas a melhor parte são as guloseimas Enfim, eu quero levar uma barra de chocolate pra gente dividir E um chocolate, sei lá, que cada um goste, entendeu? Barra de chocolate, eu tô querendo levar essa aqui Porque ela é tamanho família e ela é bem grandona Eu vou levar esse chocolate aqui pra mim E esse chocolate aqui pro Brenner Ó, começando do mais paia até o mais legal Essa aqui é a primeira compra Isso pra quem não sabe é um powerbank, é um carregador portátil Onde eu posso carregar aqui meu celular Ou qualquer outra coisa que precise de cabo pra carregar Tem uma capacidade gigantesca de mais de 30 mil miliampere hora E 65 watts de potência Então assim, vai ser bem útil Todo mundo gosta muito de refrigerante Então eu acabei de encontrar mini reflizinhos Olha isso, gente São miniaturas de refrigerante Eu vou levar E ainda é de vidro, olha só Agora que eu já peguei chocolate e refrigerante Tá faltando uma coisa Salgadinhos Eu vou levar dois desse daqui pro Brenner E vou levar esse daqui que é bem grande pra mim A segunda coisa mais útil é isso aqui Vocês devem estar se perguntando o que que é isso aqui, né? Ó, aqui já tem um spoiler É uma lanterninha Tá vendo? Só que não é só isso Quando a gente abre a parte de cima Olha o que acontece Vira uma lamparina, mano Olha que da hora E é de LED, tá? Inclusive aqui em cima tem uma placa solar Que fica carregando a bateria dela durante o dia Enfim, acho que isso aqui vai ser bem útil Caso a gente acabe ficando a noite lá também Já comprei todas as comidas pra nossa cachoeira E eu tava pensando em uma coisa Ninguém tá levando nada pra diversão E aí eu vim aqui numa loja Que tem várias coisinhas, sabe? Isso aqui, gente, é muito legal Eu tô querendo levar ele, ó É um pinguim aqui no meio E aí vem dois martelinhos E aí você fica tirando aqui Quem derrubar, perde E aí a gente pode fazer isso com desafios Quem derrubar os bloquinhos de gelo Tem que, sei lá, entrar dentro da cachoeira Eu com certeza vou querer levar esse Mas tem muita coisa Olha esse outro aqui também, ó Não acorde o cachorro Aí eu acho que tem que tirar os ossinhos E se ele rosnar pra você Você perde Pra mim, pro Brenner Eu acho que já tá ótimo de brincadeiras, entendeu? Mas a Amorinha tá aí Eu quero levar alguma coisa pra ela Olha só o que eu encontrei É um sapinho, gente Coloca na água Ele sai nadando, sabe? Você meio que dá corda aqui E ele bate os pezinhos Olha só Que bonitinho Eu vou levar isso aqui pra Amorinha Ela com certeza vai adorar E... Ó! Olha só o que eu encontrei A slime do Enaldinho Que legal! É, eu vou levar um slime também Com certeza é uma slime vermelha, né? Outra coisa muito útil que chegou Foi esse painel solar, mano Olha só Parece só uma maletinha, né? Só que quando a gente abre as cordinhas Isso aqui vira simplesmente Um super painel solar portátil Olha que da hora Você coloca isso no sol Leva pra qualquer lugar E aí a gente consegue carregar o celular Ou qualquer outra coisa eletrônica Usando a energia do sol, mano Olha que da hora Aqui atrás, ó Tem o cabo pra colocar no celular, ó Entrada USB desses dois lados Tá vendo? Inclusive, ó Só esse pouquinho de sal Que tá entrando ali Batendo aqui Já ligou a placa solar Olha só Já tá gerando energia Então, mano Isso aqui na cachoeira Vai ajudar muita gente A gente não vai ficar sem bateria No celular nunca, tá ligado? E comprei também isso aqui Vocês devem estar se perguntando O que que é, né? E não Isso não é uma barraca, tá? Vou abrir aqui Pra mostrar pra vocês o que que é Olha só Ele vem totalmente dobrado aqui dentro E aí é muito fácil Porque aí é só se fazer assim, ó Caramba Ele abre sozinho, mano Ó, aí abre aqui também Puxa essa parte de dentro pra fora Peraí Foi, foi Olha só Isso não é uma barraca, tá? Não é pra gente dormir aqui dentro Isso na verdade é um banheiro Olha só Você fica em pé Aqui, ó O chão, ele abre Caso você precise fazer Algumas necessidades, né? Mas tem que enterrar E você pode tomar um banho aqui, ó Você passa por aqui, por exemplo Uma mangueirinha Toma um banho aqui de cima Mas mangueirinha no meio da floresta Tem que ser com bateria, tá? Porque senão não dá pra tomar banho Enfim Tem muita coisa que a gente tá comprando Pra levar nessas nossas expedições E eu tenho certeza que vocês vão amar Essas novidades que estão chegando Galera, é o seguinte Eu vim fazer uma caminhada aqui agora E a gente andou muito Tipo, muito mesmo Inclusive, desse lado aqui Tem simplesmente uma floresta Olha isso aqui Olha a profundidade É literalmente uma floresta mesmo Sabe que eu já fiz essa trilha aqui com o Breno? Por isso que eu vim sozinha Mas olha só o que que eu encontrei Olha que estranho, gente Aquela casinha ali A gente já tinha visto Num vídeo do Breno Vocês podem ver Que a gente realmente tá no mato Mostra aqui, amor Não dá pra ver direito Mas a gente tá literalmente Na trilha que a gente tava É a mesma trilha Só que a diferença é que agora A gente tá, ó Com detector de fantasmas Tá Eu tô andando aqui, inclusive Beirando aqui a cerca Porque, mano Eu tô com medo de andar Sem saber o rumo Porque não dá pra ver nada lá na frente Mostra lá, amor Olha isso Dá pra ver o chão Mas não dá pra ver nada ali na frente Tá tudo literalmente muito escuro Tive até a ideia de olhar Aqui nesses cantinhos, ó Tô usando detector de fantasmas Aqui também A Natália tá até com roupa de frio Aqui, né, amor? Tá com frio? Tô, com muito frio Eu confesso que eu também Tô com muito frio Mas enfim Vamos procurar esses fantasmas aqui Na verdade, assim Vamos usar o detector de fantasmas, né? Eu nem sei se isso aqui Mostra fantasma de verdade Eu sei que, ó Tamo andando aqui Tô vendo aqui Aos galhos Tem que olhar em cima do galho também, amor Porque às vezes O fantasma não pode subir na árvore, né? Ah, pelo amor de Deus Eu quero ir embora Tô mostrando você Para, eu não quero ir embora Você não tá vendo? Não Tá ali Vamos embora Tá andando Vem Tá andando Eu vou embora Tá ali, tá ali Não vai Não vai Volta pra cá Volta pra cá Mano, tá bem ali Calma, não anda Sério, se a gente for pra lá A gente vai de cara com ele Mas essa casinha aqui embaixo, não Olha isso, gente Que casinha bizarra Ó, a porta tá totalmente destruída Tem um buraco aqui do lado E tem uma janela Que dá pra ver mais ou menos Tá bem escuro Ai, meu Deus Vocês viram a movimentação ali? Eu acho que era algum bicho Parece que tem algum bicho ali dentro Talvez seja, sei lá Um rato Ou um gato também, né? Olha só Vamos ver se vocês conseguem ver Parece que tem alguma coisa ali dentro Tá vendo? Tá muito escuro Eu vou tentar ir ali embaixo Eu vou só por essa partezinha aqui Com muito cuidado Porque aqui é uma vala, tá? Que cai lá Direto pra lagoa É quando a água tá muito cheia Olha só isso Gente, que estranho De verdade Ai, meu Deus do céu Eu tenho que conseguir descer aqui Olha só Tem um galho de uma árvore caído aqui É sério Com certeza eu quero voltar aqui com o Breno, tá? Isso aqui tá muito estranho, gente Meu Deus Tá cheio de bicho Cheio de mosquito Cheio de tudo quanto é trem Ih, parece que ninguém mora aqui, tá? Porque o mato tá bem alto Vocês estão... Que barulho foi esse? Vocês escutaram? Vocês escutaram esse barulho? Parece Parece, sei lá Uma risada Parece uma risada de uma bruxa Isso sim Ai, meu Deus do céu Galera Eu já corri muito Muito mesmo Já ficou muito pra trás Mas olha só o lugar que eu entrei agora E sei lá Sabe quando você tá com a impressão De que você tá meio que sendo vigiado Eu tô com essa impressão Tô toda arrepiada Só que eu tô tão cansada Mas tão cansada Que eu não consigo correr mais que isso, gente Não dá Olha só Olha esse lugar Que bizarro De verdade E às vezes Eu ainda tô escutando Aquela risada Eu não sei explicar Sei lá, gente Parece meio que uma risada De uma bruxa mesmo É uma coisa muito específica Olha só como que é aqui Tá tudo escuro Eu não sei porque que eu vim sozinha Olha só Esse passarinho Um passarinho muito estranho Muito estranho mesmo Tá aqui e canta Ele também tá me perseguindo Tem um tempo Ai, meu Deus do céu Eu preciso chegar logo Eu já tenho que ligar pro Brenner Mas ele não me atende